Acabou de sair uma determinação do STF mandando que o Telegram apague, faça assumir aquela mensagem que ele disponibilizou a todos os seus usuários contra a PL da censura, vulgo PL da fake news. O que é isso que está aqui do meu lado? Para quem nos acompanha pela TV e pela internet, está vendo imagens do que é o Telegram. É uma ilustração do Telegram. Pois muito bem, a determinação do ministro Alexandre de Moraes ordenou que o aplicativo de mensagens excluísse o texto que ele mandou, se posicionando contra, absolutamente contra a PL da censura, do calabouca, da fake news, chame do que você quiser, eu te dou a liberdade para isso. E se não forem apagadas, todas essas transmissões não forem deletadas em uma hora, é isso aí produção, uma hora o aplicativo vai ser suspenso mais uma vez. Mais uma vez. E também o Telegram vai ter que se retratar, não é só tirar do ar, ele vai ter que ir se retratar enviando um novo texto aos usuários com alegação de desinformação, além da multa de 500 mil reais por hora em caso de descumprimento. Ah, meus queridos, peraí, deixa eu tomar uma água, porque eu não tinha lido a parte da notícia que fala da retratação. Não tinha lido esta notícia. Você ter que sair em praça pública. Lembra da... de Game of Thrones? Game of Thrones que tinha aquela mulher que era rainha, aí o cara que é o pardal, que é tipo o papa, aliás, o ator que faz o papa no filme Dois Papas da Netflix, aí ela vai fazendo o walk of shame, ela vai andando assim, é nu e o povo vai gritando shame, 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 vergonha. É isso que a gente viu, meus queridos amigos, porque eu já quero começar com isso. Você manda ela tirar a opinião do ar e ainda manda ela dizer que ela é tatuar na testa que ela é uma criminosa, que ela está praticando desinformação. É isso aí, Bissoli, que nós estamos, nós chegamos a este ponto e veja que sempre tem um alçapão no fundo do buraco. Pois é, Pavinato, primeiramente gostaria de cumprimentar, comentar a todos os colegas aqui da bancada de hoje e a nossa audiência que nos acompanha. Com essa triste notícia no início do programa, né? Mais uma decisão que passa dos limites aí do STF do ponto de vista de interferência nas relações do cotidiano. Ou seja, você tem um aplicativo de troca de mensagens que vem sofrendo reiteradamente sanções e que não se explicam muito. Por que que eu digo que não se explicam muito? Quando você pega a questão do WhatsApp, que é um outro aplicativo de mensagens que também já teve bloqueio, já teve suspensão e uma série de outras coisas, já teve entendimento de que não é simplesmente um aplicativo. Porque hoje em dia, com a forma das pessoas trocarem mensagens, trabalhar, eles se tornaram, na verdade, verdadeiros meios de comunicação. Ninguém suspende a linha telefônica de uma empresa de telefonia. Ninguém mais suspende o WhatsApp desde que o STF entendeu que era um serviço essencial. E por que que o Telegram continua sofrendo esse tipo de decisão contrária? Essa é a pergunta que eu faço. Sendo que é uma ferramenta que possibilita coisas diferentes da sua principal concorrente, que é o WhatsApp, sendo que muitas pessoas trabalham utilizando essa ferramenta. Ou seja, tem que parar a visão míope de que o Telegram é uma ferramenta só de fazer aquilo que alguns não gostam. Telegram é ferramenta de instrumento de trabalho. Telegram é instrumento de comunicação no país hoje. Tomar uma decisão dessa natureza, entender que a liberdade de expressão, por exemplo, não vale para uma empresa particular, que não vale para a publicidade. É como se fosse relativizar a constitucional liberdade de expressão prevista em nosso ordenamento jurídico. Ou seja, eu começo agora a criar situações excepcionalíssimas. Já teve ministra que disse isso, né, Pavinato? Em situações excepcionalíssimas, eu posso começar a mitigar questões fundamentais como a liberdade de expressão. Isso não pode acontecer. O Congresso tem que enfrentar o tema. O STF pode muito, mas não pode tudo. E pode dar a sua visão dos fatos. Aliás, a visão de um ministro, que eu respeito, é a visão jurídica dele, tem que ser respeitada e tem que ser cumprida. Mas isso não significa que a visão de todos os membros da corte, e muito menos que o Congresso Nacional, pode se contentar com esse tipo de visão e não possa legislar de forma clara o que é liberdade de expressão ou não em matéria desses novos meios de tecnologia de comunicação no país. Agora, o Capês, lembra do caso da boate Kiss? Quando pegou fogo, morreu aquele monte de gente, aquela tragédia. Antes do júri, muitos anos antes do júri, que foi anulado, o pai de uma das vítimas chamou o dono da boate de assassino. O dono da boate, chamado de assassino, processou o pai da vítima por calúnia. E aí o pai da vítima foi condenado por calúnia. Quando a gente vê um tipo de determinação como essa, não é a mesma coisa de você falar assim, a pessoa é suspeita do furto, foi pega em flagrante, ou um estuprador foi pego em flagrante, você obrigá-lo a sair batendo de porta em porta falando, com licença senhor, eu sou um estuprador. Não é mais ou menos isso? Ninguém segura esse poder? Pavinato, eu não me lembro, salvo na época do período da ditadura militar, nos anos 70, quando o Congresso Nacional foi fechado, eu não me lembro de tamanha humilhação a que o Congresso Nacional tenha sido submetido. Todo esse debate é absolutamente humilhante. Seja o Poder Executivo, por meio das declarações do Ministro da Justiça ou de outros representantes, dizendo que, olha lá, o que vocês vão fazer não muda absolutamente nada, porque a Justiça vai declarar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet. seja por meio do Supremo Tribunal Federal ou até mesmo da atuação do Ministério Público Federal, tutelando o que está sendo escrito, como se os deputados federais e os senadores fossem pessoas completamente incapazes, incompetentes, tuteláveis, influenciáveis e capazes de orientar o seu voto, não pela sua convicção, mas por meio de uma pressão externa que está sendo feita. Ou isto é verdade e esses deputados federais e senadores não merecem a confiança do eleitor, que já pode se sentir traído por eles, porque são fracos, são influenciáveis, não têm personalidade, não têm capacidade de impor a sua posição, ou nós estamos vendo uma manobra que nada mais vai fazer do que colaborar com a rejeição do projeto. Por quê? Quero deixar uma coisa muito clara. O projeto em si é um projeto que merece ser discutido. Claro que algum tipo de regulamentação nas redes sociais é necessária e claro que as plataformas não podem ser completamente impunes pelos veículos que nelas se encontram. Agora, mandar retirar, considerar desinformação, uma opinião, uma manifestação, uma visão destas plataformas é algo absolutamente autoritário, antidemocrático e que não respeita a opinião do outro. Na vivência do Legislativo você aprende a ouvir argumentos contra argumentos e na vivência jurídica também, Bissoli, Diego, nós que trabalhamos com isso, está acostumado a argumentar contra argumentar, deixa eu ouvir a opinião, as plataformas acham que isso é um atraso para o país, vamos ouvir a opinião, vamos debater e vamos rebater esse entendimento. Não é tirando do ar, multando, ameaçando, num ambiente democrático, numa Constituição que preserva a liberdade de expressão, que vai se conseguir alguma coisa. Acho tudo isso muito triste e como dizia e ensinava o grande Rui Barbosa, Águia de Haia, a pior ditadura é a do judiciário, porque não há quem recorrer.